A pesca sustentável é aquela que se mantém dentro dos limites de capacidade de reposição do ambiente. Esses limites devem ser respeitados não só para as espécies alvo da pesca, mas para todo o conjunto de espécies afetados, desde aquelas que são capturadas como acessórias, aquelas que podem vir como incidentais, como aquelas outras espécies que dependem daquelas que foram capturadas para sobreviver. A pesca sustentável deve ainda minimizar os impactos ao ecossistema, ao ambiente físico, minimizar a destruição de hábitats, poluição, garantir que as populações tradicionais continuem pescando. É um conjunto de atividades bem complexo e depende de muita vontade. Muita vontade de gestores, vontade de quem pratica pesca, depende de muita informação e depende de ciência também. É um conjunto complexo, é uma equação complexa para que a gente atinja esses limites sustentáveis. Se eu acho que tem pesca sustentável no Brasil, sim, eu acho que tem pescarias sustentáveis no Brasil. Pescarias de pequena escala, que se mantém já há décadas, até séculos, da mesma forma, mas cada vez menos, porque a degradação do ambiente não ajuda. Também pescarias de grande escala, na qual um grande esforço tem sido empregado para que ela se mantenha. Mas, no geral, nós não estamos bem. A gestão pesqueira para ser eficiente depende de recomendações feitas pela ciência pesqueira, pelos cientistas pesqueiros, compromisso de todos que participam na atividade e garantia de manutenção dos acordos estabelecidos. Sem isso, a gestão pesqueira não é eficiente. Além de tudo, é necessário, o tempo todo, avaliar se essas medidas estão sendo eficientes. A gestão é feita de escolhas e também tem muitas incertezas. Por isso, é necessário que ela seja uma atividade continuada. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta na gestão pesqueira nacional do Brasil é a ausência de dados para boa parte do território brasileiro, do mar e das águas interiores. Em algumas regiões existem informações, tanto de estatística pesqueira, como das comunidades tradicionais, então a gestão consegue caminhar um pouco melhor. Mas, para uma boa parte do território, essas informações já estão faltando há mais de 10 anos. Isso é um grande obstáculo para a gestão pesqueira eficiente. É possível pensar num país sem pesca? A pesca é uma atividade milenar, que tem sido praticada pela humanidade em toda a sua existência. O fim da pesca, por insustentabilidade, por colapso nos estoques, por degradação dos ecossistemas é impensável, porque seria um fracasso na nossa capacidade, enquanto civilização, de conciliar o nosso modo de vida com o planeta e com a natureza. Isso deve ser um compromisso nosso com as futuras gerações. Deixar esse legado, pelo menos, um pouco melhor do que nós recebemos. Talvez esse seja o maior desafio da década dos oceanos. Manter os bens e serviços que nós temos recebido melhorados, não piorados. E a pesca, eu acho que é a nossa grande última fronteira, a nossa última atividade extrativa de grande escala no meio ambiente. Os oceanos estão a chave para a nossa vida futura e estão também a chave do nosso passado. Encontrar essa conciliação vai muito além da manutenção de uma atividade econômica. É talvez um dos maiores símbolos da nossa capacidade de adaptação. Até pouco tempo eu não acreditava que uma pesca, seja ela qual for, pudesse ser sustentável. Mas existem sim pescarias sustentáveis. A sustentabilidade da pesca vai muito além da sustentabilidade ecológica. A gente diz que a sustentabilidade da pesca precisa ser, acima de tudo, social e econômica. E nesses quesitos a gente percebe que existem sim algumas pescarias, no Brasil até, que a gente pode considerar sustentáveis. Quando a gente pensa em arrastos, pescarias de arrasto, sempre existe aquela conotação ou a denotação de umas pescarias extremamente danosas a partir do ponto de que elas são pouco seletivas e que atuam em ambientes considerados muito críticos ou ambientes considerados muito suscetíveis e pouco resilientes. Trazendo um pouquinho essa perspectiva para o Pará, as nossas pescarias de arrasto, que são especialmente as pescarias industriais, eu diria que não são nem um pouco sustentáveis. São pescarias, acima de tudo, extremamente nocivas e que desde muito tempo se discute essa questão, principalmente com os empresários. Existiram muitas formas de se tentar ordenar esse tipo de pesca na tentativa de reduzir ou minimizar os impactos causados. Entretanto, embora os esforços tenham sido bastante grandes nesse sentido na última década, ainda temos muito a galgar. Aqui no Norte, nós temos principalmente a pesca industrial de camarões, que acima de tudo é uma pesca extremamente danosa, uma vez que captura indivíduos, espécies que a gente ainda nem conhece, nem descreveu, especialmente quando se trata de indivíduos de invertebrados e de alguns táxons que a gente pouco conhece ainda. Notadamente, a gente vê também nessa pesca a captura frequente de meros. E os meros, como todos já sabemos, é uma espécie criticamente ameaçada. Fora os meros, a gente tem a captura muito grande também de tubarões e arraias, que em grande parte são totalmente descartados ao mar ou tem as suas nadadeiras retiradas por conta daquela prática do Fini que todo mundo já conhece. As nadadeiras são comercializadas num sistema, num comércio que já foi proibido durante algum tempo. Poucos sabemos sobre essa prática aqui no Norte. Falando isso especificamente na costa amazônica, a gente tem poucos dados para discutir sobre isso. Entretanto, se sabe que é extremamente impactante. Mas a gente tem visto algumas práticas de pesca, pesca de arrastos sustentáveis, como, por exemplo, acontece em algumas comunidades no Nordeste do Brasil. Especificamente, na região de Sirinhaém, existe uma pesca de camarões, que eu diria que a escala é relativamente pequena e que a sustentabilidade dela pode ser garantida ou pode ser esperada por conta de que os volumes são pequenos. Existe uma parcela muito grande de pessoas que usufruem daquilo que, teoricamente, iria ser descartado. Então, existe uma importância social muito grande por trás dessa pesca. O que tem sido feito para combater essa destruição causada por essas práticas de pesca destrutivas? Felizmente, muitos olhares têm sido voltados para essas práticas e muitas instituições têm estudado os impactos gerados e gerado subsídios para que o ordenamento possa ser feito na tentativa de se minimizar esses impactos. Recentemente, o projeto Rebique veio com algumas ideias de dispositivos de redução de bycatch. Esse talvez seja o maior problema de todas as pescarias de arrasto. Por elas serem pouco seletivas, elas selecionam todo mundo. Então, nesse sentido, a gente acaba perdendo uma diversidade muito grande, já que esses animais são todos descartados. O projeto Rebique, lá atrás, em 2020, que eu pude também participar, ele fez um esforço muito grande na tentativa de se elaborar dispositivos de redução de bycatch. Esses dispositivos, especialmente nas pescarias artesanais no Nordeste e até mesmo no Sul, onde a gente tem a pesca industrial, eles foram relativamente incorporados e têm tido um certo sucesso. Entretanto, quando a gente joga esses dispositivos para as pescarias mais industriais, que são aquelas que acontecem aqui no Norte e no Sul do Brasil, a recepção dessa forma de minimizar esses impactos, ela não tem sido da forma que a gente esperava. Muitos empresários se tornaram aversos a essa prática, ao uso desses dispositivos, que colocam em xeque, muitas das vezes, a prática que eles tradicionalmente já vêm exercendo. Então, mexer naquilo que é tradicional é complicado quando a gente pensa em uma pesca que tem um investimento extremamente alto em cada uma de suas saídas de pesca. Especificamente no caso da pesca de camarão aqui do Norte, nossas tentativas foram frustradas no sentido de se tentar, pelo menos, testar os diferentes dispositivos que a gente já tem elaborado, ou que já tinha elaborado lá atrás. Então, a gente está nesse processo ainda de se tentar abrir um espaço junto ao sindicato, dos armadores e donos de embarcações daqui do Norte, para se tentar fazer com que a gente consiga, pelo menos, implementar ou testar esses dispositivos. É possível pensar em um país sem pesca de arrasto? É sim, é muito possível. E, acima de tudo, muitos países já aboliram completamente essa pesca. E eu acredito que, talvez, a melhor forma de a gente tentar diminuir esses impactos seria também abolir esse tipo de pescaria. Entretanto, ela não pode ser simplesmente abolida, porque a gente tem toda uma comunidade por trás disso, um investimento econômico, um investimento de pessoas. Então, ela precisa ser melhorada. Eu diria que, talvez, a gente nem precisasse abolir essa pesca, mas tentar melhorá-la, ordená-la da melhor forma possível. Isso teria que ser feito junto com as pessoas que investem nessa prática. Entretanto, essa abertura ainda tem sido muito difícil no Brasil. Mas eu acredito que, com os nossos esforços, mesmo numa época de pandemia, onde a gente teve muitas das nossas atividades suspensas, a gente ainda vai conseguir aproximar essas pessoas da academia e, acima de tudo, torná-las parceiras para que a gente consiga encontrar uma ferramenta para que a gente tenha boas práticas de pescaria, especialmente as pescarias de arrasto, que são, notamente, durante muito tempo, consideradas pescarias extremamente danosas. No caso da costa amazônica, a gente ainda tem um agravante. Recentemente, foi descoberto o nosso novo bioma, que são os corais amazônicos. Há indícios muito, muito fortes de que essa pesca acontece exatamente nessas áreas, o que isso não é comprovado por alguns pesquisadores. Mas existe, sim, a possibilidade dessa pesca estar ocorrendo em cima dessa zona de corais. É uma vez que o nosso banco de corais aqui é diferente do banco de coral que a gente tem em mente, que a gente tem visto. Ele é um banco de corais mais plano, o que permite, sim, a prática do arrasto de portas, arrasto de fundo. Nesse sentido, pensar na pesca sustentável, em cima de um bioma que a gente conheceu agora e que a gente pouco sabe sobre ele e a sua dinâmica, é, acima de tudo, garantir que as próximas gerações tenham acesso a isso. Imagina já pensar num ambiente que a gente nem conhece e que ele já vai ser totalmente destruído. Isso é praticamente impensável em um país como o nosso, extremamente diverso, extremamente rico e ainda com muita coisa a aprender nessa área da pesca.